Diana, me dê um talismã, um talismã, viajar. Você já pensou em mais eu, viajar, quando o sol desmaiar, ah, vou viajar. Diana, me dê um talismã, um talismã, viajar. Você já pensou em mais eu, viajar, quando o sol desmaiar, ah, vou viajar. Olha essa sombra, esse rastro de mim. Olha essa sombra, essa rastro de sol, que dá poeira do céu. Que dá poeira, ah, Diana, me ligou. Ah, 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 ah. Um, 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 um. Dia não me de um talismã, um talismã.